Eu cresci a acreditar que tinha que encontrar uma alma gêmea. Uma outra metade que trouxesse à minha vida tudo o que eu não tenho. Alguém que começasse por ser um nome vulgar e de repente se tornasse o meu universo. Alguém que fizesse a minha vida ficar em slow motion quando tudo temem a andar tão depressa. Alguém a quem eu pudesse dizer sem medos, eu sou teu e não há mais ninguém para além de ti. Alguém que me fizesse ser um poeta, olhar para o céu e viver na lua vermelha o meu coração. Mas o amor não funciona como queremos. Chega ao fim, tudo fica sem valor. Não sobra mais que o vício e na dor, as lembranças constantes de quem é que era bem e diz Foi eu que estive lá para ti, quando ele te deixou. Não estás a pensar em voltar, pois não. Mas ela volta. E a mágoa é a mesma. O ciclo repete. A dormência continua, pois que outra forma tenho eu de viver quando olho para quem me quer e pede Não vais. E eu nunca lá estive. Sempre a acreditar que a culpa não é minha, que alguém mais certo está a algures à minha espera. E pecado atrás de pecado, acabo sempre com a sensação de que já estive aqui. Talvez seja melhor parar. Não é nada pior que ir atrás de um sonho e perceber que eu não pertenço aqui. Eu cresci a acreditar que tinha que encontrar uma alma gémea. Mas como é que isso pode ser possível, se não me encontrar a mim primeiro?